No Vale do Aço, continua sendo procurada a dupla que, segundo a polícia, estuprou uma adolescente de 17 anos. O caso foi registrado na zona rural de Joanésia. Ah, Marcos. Ah, que assunto, hein, Marcos? Ô, Nico, esse caso veio à tona quando a mãe dessa adolescente foi até a escola dela, porque ela tinha como hábito pegar a filha na escola. Só que essa filha não estava no ambiente. Aí, a direção da escola disse para essa mãe que tentou impedir que essa filha saísse ali do ambiente. Foi quando ela, desesperada, entrou em contato com a polícia militar e, durante a ligação, né, que ela estava mantendo ali o contato com a polícia, ela recebe uma mensagem via WhatsApp da filha, dizendo que dois rapazes a abordaram e levaram para um povoado, né? Então, essa mãe foi até o local, juntamente com a polícia militar, encontrou essa jovem bastante abalada, chorava bastante. E ela, então, foi para casa. E, depois que ela foi para casa, ela foi ainda conduzida para o Hospital Márcio Cunha, onde lá passou por uma avaliação médica, né? A polícia militar fez o rastreamento por essa escola, ali pelo povoado, onde essa jovem foi encontrada. Porém, os suspeitos, que são dois suspeitos, eles não foram localizados até então. Portanto, a ocorrência fica aí em aberta e a polícia segue aí à procura desses suspeitos que estupraram essa jovem. Eu volto com você, Niko. Não, é um caso bárbaro, né? Bárbaro, né? É muita covardia, né? Covardia. A gente já falou várias vezes aqui dos danos, né? Que o estupro gera na vítima, né? Os danos, sobretudo, psicológicos, né? Sobretudo, psicológicos, né? Humilhação que é essa condição. Obrigado, viu, Marcos? Acompanha de perto esse caso aí, viu? Podendo as autoridades falar, por favor, ouça, grave com eles e vamos repercutir isso aqui, né? Que coisa! Que coisa!